Oi gente, hoje eu vou estar fazendo aqui uma adubação nas minhas mudinhas, vou estar usando aqui o forte frutas, tá? Então hoje eu vou estar fazendo aqui uma adubação diferente, né? Sempre eu estou aí usando gotas mágicas, mas como muitos dos nossos amigos que nos seguem tem aí dificuldade, né? De encontrar, de comprar esses produtos, então eu vou estar fazendo aqui uma adubação com o forte fruta, com a linha forte, né? Que é uma das marcas mais fáceis de você estar encontrando. Então, olha, agora eu vou estar fazendo aqui a pesagem do produto. É muito bom, gente, vocês investirem numa balança dessa. Ela não é cara, ela é bem baratinha. Essa daqui eu paguei R$25,00, mas eu tenho certeza que você consegue encontrar mais barato. Então, o forte fruta, ele vem na embalagem, né? Com duas medidas, sendo que uma medida é para você usar em vaso e outra é para você usar em plantas que você vai plantar direto no chão. Então, como as nossas rosas do deserto são cultivadas em vaso, a gente vai usar a medida para vasos, que são 10 gramas por litro de água. Aí, para você ter uma medida exata, se tiver uma balancinha dessa, essa balança aqui é muito útil em casa, até mesmo para você fazer aí uma receita, né? Uma balança de cozinha. Então, eu vou colocar aqui as 10 gramas e vou estar misturando aqui para vocês verem, né? E fazendo também a adubação nas mudinhas. Essas mudinhas são as mudas de mini. Então, eu vou estar usando essa adubação. Eu ainda não fiz adubação nela com outro produto, a não ser com o osmocote, né? Então, elas já estão aí com mais ou menos de 2 para 3 meses e estão só com o osmocote. Agora, eu vou estar fazendo aí a primeira adubação já com o forte fruta. Aqui, ó, coloquei na garrafa pet, vou estar colocando 1 litro de água, né? E a gente já vai estar aqui, ó, fazendo a nossa adubação. Aí, olha, aparece no fundo, vou dar uma sacudida para dissolver, né? Melhor. E a gente já vai estar aplicando aqui nas nossas mudinhas. O substrato, gente, está úmido, tá? É bom sempre você regar de manhã e quando for no final do dia, que o substrato já escorreu, aí você vem e aplica o seu adubo, porque aí o adubo não vai encontrar a raiz da planta muito seca, tá? Então, olha, eu vou aplicando aqui uma quantidade que dê para molhar, né? Aqui o substrato. Ó, não tem muita medida, mas também não precisa exagerar, tá, gente? Então, eu coloquei aí, olha, como se eu estivesse fazendo uma rega, né? Uma rega, assim, mais moderada. Então, olha, essa quantidade aí que vocês estão vendo. Hoje são dia 23 do 11, né? A primeira aplicação e eu vou estar passando as outras aplicações também. Então, fica até o final do vídeo para você acompanhar aí o crescimento das mudinhas. Quando terminar esse vídeo aqui, já vai começar outro da próxima aplicação, tá? Depois de alguns dias eu vou estar fazendo um outro vídeo e vou emendar aqui nesse para você ter uma sequência. Aqui sobrou um pouco, né, do adubo. Então, já vou estar aqui aproveitando, colocando nessas outras plantas para elas ficarem bonitas também, né? Então, olha, gente, é isso aí. E a gente vai fazer uma próxima aplicação com o Forte Rosa do Deserto. Tá aqui, olha, nossas mudinhas. Já se passaram aqui 11 dias, desde a primeira aplicação, que eu usei o Forte Frutas. Agora eu vou estar usando o Forte Rosa do Deserto. Ou você pode usar também o Forte Flores, se você tiver, né? Aqui eu vou usar o Forte Rosa do Deserto. Já misturei para adiantar o nosso vídeo. E vou estar fazendo aquele mesmo processo, né? Então, aí, olha, já dá para vocês verem que já deu uma crescidinha, né? Apesar de poucos dias, 11 dias. Hoje, nesse vídeo aqui, já são dia 4, 4 de dezembro. A aplicação que eu fiz anterior foi no dia 23, né? De novembro, então já tem aí 11 dias. Eu acho que esse intervalo aí de 10, 15 dias é muito bom. Aqui, ó, gente, eu vou fazer um teste nessa muda recém-germinada. Ó, dá para você ver aí que tem uma que ainda está com a casquinha, né? Aqui, olha, são outras... Já vai ser outra aplicação, né? Que eu vou estar fazendo. Olha como é que estão as mudas. Olha como é que elas cresceram. Então, você vê que ela já desenvolveu bastante. Então, hoje eu vou estar fazendo de novo a aplicação com o Forte Fruta, né? Vou estar fazendo outra aplicação. Então, aqui, gente, já se passaram de novo mais 11 dias. Hoje são dia 16, né? De dezembro. Então, hoje, mais 11 dias. Então, ó como é que estão as mudinhas aí. Então, dá para vocês verem aí que elas cresceram bastante, ó. Estão com as folhas bonitas. Bem viçosa. Tem só uma aí que ela está meio peladinha porque estava com as folhas feias, né? Que deu um pouco de ácaro. E eu tirei a folha. Mas as outras, ó, estão bem bonitas. Então, está dando certo aqui, ó, gente. A adubação. A planta não vai crescer tão rápido, né? Não vai ter aquele desenvolvimento tão rápido. Porque são mudas de mini. Então, a mini, a gente já sabe que é uma planta que ela tem um porte menor. Aqui, olha. Aquela outra mudinha que eu apliquei naquele dia. Uma eu perdi. Porque, é... Deu tipo um fungo lá na sementinha e acabou apodrecendo, né? Mas a outra está aqui, olha. Eu vou fazer de novo a adubação. Então, o que é que eu pude constatar aqui? Que mesmo a muda sendo bem novinha, não queimou as raízes. Mas ainda vou fazer mais testes, tá, gente? É... Só estou mostrando para vocês, mas... É... Tenham cautela. Melhor você esperar aí 30 dias, pelo menos, para você começar a fazer uma adubação com esses produtos, né? Mas eu vou fazer mais testes, vou fazer uma semeadura, pelo menos umas 10 sementes. Porque eu não tenho mais onde colocar muda. Então, fica ruim ficar semeando e depois não tem como cuidar. Então, eu vou semear só umas 10 para a gente fazer novamente mais um teste, né? Ver como é que ela vai se comportar. Mas até agora, olha, ela está firme e forte aí, a mudinha. Grande abraço. Então, eu vou fazer um teste aqui.